Com 15 dias após um procedimento estético, a cantora Kelly Kei já vem aproveitando e mostrando os resultados de sua cirurgia plástica. Ela fez lipoaspiração nas costas, rinoplastia, reconstrução da cicatriz da cesárea e colocou silicone. Em seu canal do Youtube, a famosa aproveitou para mostrar como está seu corpo neste novo momento. Crédito, reprodução, Instagram, o perrengue foi grande, o segundo, terceiro e até quarto dia são os piores. Parece que você não vai ficar bem nunca na sua vida, mas a gente passa bem por isso até chegar ao momento em que a gente deseja. É óbvio que a minha cirurgia está muito recente ainda, só tenho 15 dias desde que fiz. Conta, assista ao vídeo.